É o TS, tá? É o TS, tá? Os quebrada tá treinado e mostra praticidade Novinha inexperiente, tá querendo sacanagem Vai, aqui na favela, isso é um movimento Aqui na favela, isso é um movimento Calcinha pro lado, calcinha pro lado Pirocão pra pirocão pra pirocão pra pirocão Calcinha pro lado, pirocão pra dentro Aqui na favela, isso é um movimento Aqui na favela, isso é um movimento Calcinha pro lado, pirocão pra pirocão pra dentro Chama o TS no Instagram, se for pra fuder ele responde Chama o TS no Instagram, se for pra fuder ele responde Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Esse é o DJTS, vem mulher, vem se envolvendo Trota aqui no bailão, que é o melhor que tá tendo Vai cá, bucete ele come Vai cá, bucete ele come É o TS, tá? É o TS, tá? Os quebrada tá treinado e mostra praticidade Pita, é a metralha dos baile, só mandelão Vai aqui na favela, isso é o movimento Aqui na favela, isso é o movimento É calcinha pro lado, calcinha pro lado Pirocão pra, pirocão pra, pirocão pra, pirocão pra dentro Calcinha pro lado, piroca pra dentro Chama o TS no Instagram, se for pra fuder ele responde Chama o TS no Instagram, se for pra fuder ele responde Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Trota aqui na Zona Sul, que tá bucete ele come Esse é o DJTS, vem mulher, vem se envolvendo Trota aqui no bailão, que é o melhor que tá tendo Vai cá, bucete tá descendo Vai cá, bucete tá descendo Vai cá, bucete tá descendo Vem cá, bucete tá descendo